Meus amores, e hoje eu vou fazer um cozido de carne de gado. Olha só, eu congelei essa carne aqui, espedacei ela, só que os pedaços estavam muito grandes. Aí eu disse, menino, eu vou pegar e vou pinicar. Aí o que eu fiz? Peguei uma bacia, coloquei a carne congelada, não tem. Aí rapidinho, descongelou, menino. Aí eu peguei e lavei, porque eu gosto de escaldar a carne. Eu gosto não, eu escaldo a carne. Por quê? Para tirar aquela caatingazinha, não tem? Muitas pessoas não escaldam, respeito a opinião, né? Mas eu gosto de escaldar, seja qual for a carne, se for para cozinhar eu escaldo. E já aqui, cortei ela pintadinha, desse tamanzinho aqui, pega mais tempero. Eu coloquei aqui, ó, as verduras, e já está aqui, ó, cortado. O alho, pimentão, tomate e cebola. São esses temperos que a gente usa aqui. Para curar para São Paulo, se for lugar mais difícil para curar, não tem? Aqui também tem um pedido de cifona aqui no Maranhão, mas não é isso aqui, ó. Eu mesmo, eu pintava o sal com esses aqui, e sal, e pimenta. Aí eu refogo aqui, ó, numa refogadazinha. Já refogou, vocês viram que é ligeiro? Rapaz, aqui não tem negócio não. Aí eu vou deixar só a carne aqui, ó, no tempero, para pegar mesmo tempero, bem pego, e o sal. Que carne? Sem sal, carne real, sal ouve, nada. Para mim não tem nem gosto. Ó, vou colocar aqui para não cair. Porque se cair um pedaço, não pode, já é prejuízo. Já é o pedaço de ficar entre um dente e outro. Ó, aí eu vou deixar aqui, ó. Chega nas pedras para vocês verem. Vou deixar aqui, ó. Cozinhar um pouquinho, só no tempero. Mas não pode ser muito tempo, não. Para não... Apregar. Vou deixar um 10 minutinhos, hein? É para pegar bem, pego o tempero na carne e fica, ó. Uma delícia. Ainda bem que o cumpadre me chamou para mim hoje fazer o almoço dele. Olha só, já está aqui a água. Já passou os 10 minutinhos. Olha como ficou. Olha a maravilha. Já pegou o tempero aqui, ó. O sal. E agora eu vou colocar a água. Vou colocar pouco, porque eu não gosto de carne, assim, muito algada, não. Vou colocar mais um pouquinho de água. Por quê? Porque eu ainda vou cozinhar a macaxeira aí nessa água. E eu gosto de colocar só uma água. Eu tenho uma base de tanto certo de água que dá de cozinhar a carne e a macaxeira. Porque a pessoa coloca pouca água, aí depois seca, aí tem que repor a água. Aí quando cozinha aqui, né, a carne. Aí quando a gente joga a água, lava a carne. Já tira um bocado do sabor da carne. Eu não corto isso. Boto logo tanto certo. Música